Música Fala corredores, tudo bem? Finalmente chegou o dia de falar do altão da New Balance Esse cara aqui New Balance Fresh Foam More Por que ele é o altão assim? É o maximalista da New Balance Tênis que já já eu explico Vamos fazer o seguinte Vamos para o detalhe para poder conhecer um pouco mais De pertinho Tudo que tem desse cara aqui Que não é tênis de aceronauta É um tênis muito bom E eu vou te mostrar agora Bora lá Vamos lá então conhecer o altão da New Balance Esse muito prazer É o New Balance Fresh Foam More A primeira impressão que você tem é o seguinte Ele é altão, é difícil de correr É diferente Mas é isso mesmo Apesar de ser alto assim grandão Ele é muito leve Muito leve Ele tem uma faixa de peso Entre 309 gramas Mais ou menos 290 Depende muito do tamanho Esse aqui deve estar próximo a 300 gramas O calço 41 O mais bacana dele Que eu achei o seguinte Ele é bem respirável Você pode olhar aqui Todo furadinho O mesh dele não tem costura Como vocês estão vendo aqui Consegue ver o detalhe? Vou colocar minha mão aqui Você consegue ver meu dedo aqui dentro? Pois é Muito, mas muito, muito leve Muito leve Eu até dei uma limpada aqui nele Para vocês poderem ver Mas olha como ele está sujo Quer dizer que usei bastante A dificuldade para poder fazer o review desse tênis Foi o seguinte É porque eu não conseguia parar de usar Eu usei Em várias provas Em vários treinos Já já eu conto melhor Mas olha Vamos para os detalhes O seguinte Cabedal dele todo Em mesh Tá? Um mesh diferente Vamos aqui para trás Olha como é que ele é por dentro do colar dele É um colar diferenciado É um material que lembra muito o neoprene Muito confortável Consegue ver aí? Aí aqui atrás O contraforte dele É um pouco rígido Mas ele não machuca Ele tem A parte aqui de dentro Você pode ver que ele Ele não é um tênis muito maleável Mas ele não é duro Por incrível que pareça Ele não é duro E a New Balance conseguiu Com esse tipo de calçado Que é o diferente da marca Que a marca é Muito famosa por tênis de rodagem Confortáveis O que ela fez? Tá vendo a parte de baixo? Já já vou te explicar Isso aqui é o Fresh Foam É um Fresh Foam novo da New Balance Com cortes a laser Tem na parte de fora E também na parte de dentro Só que o hexágono Tá vendo como é que ele é diferente? Na parte de dentro Ele é fechado Na parte de fora Ele é furado Ou seja Quando a gente pisa Como é que ele faz? Viu? E pra ele ficar mais leve A parte de baixo Não tem borracha Isso aqui também é Fresh Foam É um Fresh Foam chamado GC Que ele é diferente E como vocês podem ver Tá bem gasto aqui Eu já usei bastante Eu usei mais de 200km Esse tênis E ele não escorrega Ele mantém a aderência Não derrapa Detalhe Eu usei ele num treino recente agora Tão vendo aqui Sujeira de barro Porque eu usei ele na trilha Não é pra isso Fique bem claro Eu estava em um local Que eu fiz uma parte de trilha Que era um quilômetro só de trilha Mas Ele não escorregou Então assim Fica aí É Um plus Pra você que não for comprar o tênis Tá Detalhes A lingueta dele também É muito leve E uma coisa bem interessante Então vocês vão conseguir mostrar Com a câmera Tá vendo aqui o cadarço Ele tem tipo uma costura No meio dele aqui Vou chegar mais perto Consegue ver? Uma costurinha aqui Então Quando a gente amarra o cadarço Ele meio que tem uma parte Meio que elástica E ele não escorrega Então não precisa de você fazer Aquele laço dobrado Eu achei muito bacana esse tênis Muito, muito bacana E leve Quando você olha pra esse tênis Você fala assim É tênis de astronauta É altão Não vou conseguir correr com esse tênis Cara Os primeiros 10K Você vai acostumar Mas olha como é que ele O formato dele Ele te joga Pra frente É impressionante E eu fiz Vou explicar já já As provas que eu fiz com ele Pra vocês poderem ter noção Do que que eu fiz com esse cara aqui Beleza? Apesar dele ser altão O drop dele É de apenas 4 milímetros Acredita nisso? Pois é O que que é o drop? É a diferença daqui Pra cá Beleza? Tá então New Balance Fresh Fond More Bem pessoal Vocês viram então O detalhe né Conheceram de pertinho Esse cara aqui Muita gente Tem preconceito Com tênis maximalista Se você assistiu o vídeo Da prova do New Balance Que eu participei agora Recentemente O difundo Space Da prova Você viu que eu tava Com ele no pé né Eu participei Não só dessa prova Com esse tênis Quando ele chegou Pra mim Eu trabalhei com ele Antes de duas semanas É Eu geralmente Faço meu primeiro teste Em todos os tênis Independente da cor Que ele seja O primeiro teste Que eu faço é Ir pro trabalho Eu já falei isso Várias vezes aqui Por que que eu faço isso? Por que o tênis Fica comigo no meu pé 9, 10, 11 horas Direto Então O meu pé vai inchar Se vai doer Machucar Fica inclusive A dica pra você Tá Calça extensa Ele é lindo Ele é muito bonito Olha só Que cor espetacular Aliás Olha só as cores Que tem disponíveis dele aí Inclusive tem cores De modelos masculino E feminino Mulherada também Fica tranquilo Que tem Pra vocês também Tá Viu então né Ele é muito bonito Confortável demais Muito confortável Leve Ele é muito leve Acredite Ele é mais leve Do que o 10,80 É O tênis Carro-chefe Daniel Balance Ele é mais leve Um pouquinho mais leve Do que o 10,80 E aí A dificuldade foi E aí Quando eu começar a correr com ele Eu não conseguia correr com ele Eu falei assim Não Eu preciso botar pra correr E foi então Uma grata surpresa Porque eu já conhecia Tênis Maxi Marissa Já testei De outra marca concorrente E foi uma grata surpresa Porque ele é muito leve Realmente Correspondeu muito bem Eu corri com ele A meia maratona Da maratona do Rio Ou seja No desafio Primeiro dia Eu tava com ele no pé E corri recentemente Os 15k Da New Balance Aqui no Rio Fora isso Foram vários longos Longos da maratona Eu fiz longos de 24 com ele Fiz vários treinos E agora Eu tive que parar Tá até sujo o outro pé Aqui ó Limpei aqui Mas olha como é que tá sujo O outro pé Porque eu uso ele direto Uso ele muito E gostei demais Tá Fica então aí Uma sugestão de tênis pra você Porém Vou deixar ele aqui Nem tudo são flores Ele tem um defeito Na minha opinião Que pode ser de repente A primeira vez que chegou agora Ele pode ser melhorado Ele é um tênis com um preço Sugerido de 800 reais Complicado no Brasil Hoje em dia Pagar esse preço no calçado Então A minha obrigação Eu quero falar pra vocês Eu sou pesado É um tênis bom pra quem é pesado Pra quem tá buscando conforto Pra quem tá buscando estabilidade Pra quem tá buscando Amortecimento Ele tem tudo isso Porém Ele tem esse preço também Então fica aí A sugestão pra você Poder pensar direitinho Se tiver no seu orçamento Excelente compra Tá Agora Se não tiver no orçamento Fica no seu radar Que de repente Pra próximo ano Cai um pouco em preço O dólar tá um pouco alto Quem sabe né Mas Fica aí o meu recado O tênis é muito bom Tá New Balance Fresh Foam More Beleza Conheceu então O altão da New Balance É um tênis diferente A marca continua Com tênis Digamos assim Normais E esse é o único Que foge um pouco A regra Certo Gostou do vídeo Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo O amigo que tá buscando Um tênis maximalista Gosta de tênis mais alto Um tênis mais leve Mais com conforto Pode ser uma bela opção Se inscreva no nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma metragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa Uma metragem Com K Se inscreva no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Review de produtos Mostrar tudo que é de corrida Aqui Informar a todos vocês Com tudo no mundo Da corrida E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Porque assim que os vídeos Saírem Vou ser notificado E assistir sempre Em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu